Axé meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos que minha sogra e Talitinha Souza. E elas disseram assim, elas pediram um ponto e falaram, vamos alegrar a quarentena, vamos cantar, então a gente está aqui em casa e vamos cantar com muita fé e muita axé, né? Correto? Correto, axé, axé. E Talitinha, vai me ajudar? Vamos. É isso aí, então eu vou deixar dois recados lindos aqui para vocês, que tanto respeitam e admiram a nossa religião. Eu canto assim, ó. Xangô morreu com a idade, morreu sentada em uma pedra. Xangô morreu com a idade, morreu sentada em uma pedra. Eles rebeu a justiça, quem deve paga, quem merece recebe, calma o cabecilê. Eles rebeu a justiça, quem deve paga, quem merece recebe. Xangô morreu com a idade, morreu sentada em uma pedra. Xangô morreu com a idade, morreu com a idade, morreu sentada em uma pedra. Eles rebeu a justiça, quem deve paga, quem merece recebe. Eles rebeu a justiça, quem merece recebe. Calma o cabecilê, justiça maior é de meu pai Xangô. Eu canto assim, ó. Se eu errei, aqui estou, pedindo roupa leve, meu pai Xangô. Se eu errei, aqui estou, pedindo roupa leve, meu pai Xangô. Xangô morreu com a idade, morreu com a idade, morreu com a idade, morreu com a idade. Se eu errei, aqui estou, pedindo roupa leve, meu pai Xangô morreu com a idade, morreu com a idade, morreu com a idade. E aí